A minha alma sem destino A passear o menino Saiu a Virgem Maria E por ditoso condão Vão Jesus pela mão Fui até a moraria E por ditoso condão Vão Jesus pela mão Fui até a moraria Uma guitarra trinava Quando Maria passava Nesse doce entardecer Nossa Senhora parou E tristemente escutou Tão amargo a padecer Nossa Senhora parou E tristemente escutou Tu em voz de Deus A guitarra bonita A razão por que chorava Não sabe a guitarra dar A razão em seu penar Diz Jesus por que chorava E disse então a Maria Não gosto da moraria Chorar assim a tocar E disse então a Maria Não gosto da moraria Não gosto da moraria Chorar assim a tocar E por castigo divino Nosso Senhor querido Disse à guitarra vencida Não gosto da moraria Não gosto da moraria Pois há de chorar também O resto da tua vida Não gosto da moraria Não gosto da moraria Pois há de chorar também O resto da tua vida Não gosto da moraria